Bom pessoal, eu preparei uma série de vídeos mostrando alguns modelos muito interessantes de canivetes da Victorinox. Espero que vocês gostem. Vou mostrar o canivete Climber da Victorinox. É mais um modelo com excelente custo-benefício. Ele traz muitas funções úteis e é as que mais são usadas. Esse é o Swiss Champ de 33 funções apenas para comparar os tamanhos. No modelo Climber você tem as duas lâminas, tesourinha, abridor de latas, chave de fenda, abridor de garrafas, outra chave de fenda maior, dobrador e descascador de arame, saca-rolhas, punção e escariador. Esse gancho serve para você carregar objetos. Você coloca esse gancho numa cordinha e sai carregando. Pinça e palitos de dentes. Repare que são as funções mais úteis que você tem no Swiss Champ, só que num canivete menor, muito mais leve e com um custo-benefício muito melhor. Meu nome é Gasparello. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em meu canal e acesse meu site www.tocandira.com.br. Muito obrigado por prestigiar meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.